E aí galera do canal Dino Feliz Nesse vídeo aqui ó, estou mostrando pra vocês Essas rosquinhas de pão Não tá vendo? Elas são rosquinhas Tá vendo que tem um formato de rosquinha Que vai acabar pra melhorar pra vocês Ó, ela tem um formato de rosquinha Meu pai comprou mais cedo na padaria Ela veio mais quantidade Galera, muito boa Esse pão de rosquinha Meu pai pagou 9 reais Nele, ó Nós já comemos um monte e ainda tem Tem um cara aqui ainda Que dá pra nós comer amanhã Ó, esse aqui é um formato de rosquinha Galera, como vocês podem ver ó Muito bom galera Uma delícia, eu recomendo vocês Estar comprando aí, pode comprar Sem medo, beleza galera? E é isso, esse foi o vídeo Mostrando a rosquinha de pão Pão de rosquinha né, que meu pai comprou Deixa o like aí no vídeo, se inscreva no canal galera E tamo junto, muito obrigado a todos Valeu galera e tchau A ver seu vídeo, valeu Filmo, vídeo já Tchau